Vem o temporal Vem o dia mau Mas Deus me faz assim Pés sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é a minha sombra Tão direita que não falha Durante um dia o sol não pode me ferir Com ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os mortes No socorro bem de Deus Não pare de olhar nos pontes Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Vem da terra e é tão feio do céu Com ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os mortes Estou olhando para os mortes No socorro bem de Deus Não paro de olhar nos montes Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Ele é o guarda de Israel Hei da terra e é também dono do céu Estou morto, eu estou Eu sou o corpo, eu estou Eu faço de novo, eu não sei Eu sou o meu 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 A minha proteção O Todo-Poderoso Deus da minha salvação Eu sou o meu 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 Em torno do céu Legenda Adriana Zanotto